E aí E aí E aí E aí Tem que estar no pé mesmo a mira para subir legal Olha o outro elimina, ó Viu? Ó, no pé, ó Pé 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 Aí está do legal, ó Pé Olha lá, ó Pé Rapaz É, galera, emuladorzinho está top Esse aqui, galera, que eu estou usando É o emulador do Dex 4.240 30.002 Ultra Ego Link para baixar, vai estar aí o link Para você ir para o site do Dex Então você está baixando ele, não tem segredo Galera, eu vou estar minimizando aqui, mostro para vocês Vocês vão baixar ele, vai vir assim, ó, compactado Você descompacta ele, vai virar uma pasta igual a essa Depois que você abrir ele aqui, né Você vai puxar ela para cá, para fora Ou extrair para Vai ter uma pasta igual a essa Você vai abrir essa pasta Abre aqui E tem aqui, ó Bluestacks Installer, tá? De preferência, galera Se você é a primeira vez que está testando Desinstala os outros Com os outros emulador Que você tem tudinho E aí você tenta só nesse, tá? Instalou ele Depois que você instalar ele Abre ele Entra com a sua conta Google Para você poder baixar E o Free Fire, tá? Vai pela Play Store mesmo Baixei esse aqui O Free Fire meu Está baixado pela Play Store Eu baixei pela Play Store mesmo Só que vai aqui Já peguei aqui Eu estava testando com a conta Boteca Aqui, né? Para fazer o teste Tá? Então aí depois que você baixar ele Deixa só ele fechar isso aqui Baixa ele Instala o Free Fire Configura os controles Os controles é a mesma coisa Dos outros emuladores, né? É só você clicar aqui Com o botão direito E aí vai abrir aqui Para você configurar Do jeito que você achar melhor Eu configuro desse jeito Esse aqui é o meu jeito Tá? Aqui tem aqui A sensibilidade A minha é zerada Você que está começando emulador Zera isso aqui Porque você é possessibilidade Pelo emulador, beleza? Controles aqui Eu deixei do meu jeito, tá? Coleta automática Inclusive até eu nem liguei aqui A coleta automática rápida Aqui, nem aqui Tá? Gráfico Eu estou usando o Ultra Alto, tá? Sem sombra Normal Alto FPS, tá? Deixa eu ver que mais aqui Isso aqui é só isso Aqui na configuração do emulador Mano, aqui configurações do Ego Eu estou utilizando esse botãozinho Tá 1.1509 Tá aqui Na visualização Eu estou usando a resolução do meu monitor Na DPI está 240 Mas eu vou subir para 320, tá? Mais pra frente Engine Está desempenho OpenGL Preferir polaca gráfica Está desativado esse aqui Núcleos Embora o meu processador Tenha bastante núcleos Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu ver que o gerenciador de tarefa Olha o meu processador Meu processador Ele é um Ryzen 9.5.900 Ele tem 12 núcleos E 24 threads E eu estou utilizando 16 GB de memória Beleza? Então O que que tá? Eu deixei 4.4 Mesmo padrão Mas se você quiser aumentar Se aumenta Aqui galera Você vai colocar 600 Mas não quer dizer que ele vai pegar 600 Eu coloquei no máximo aqui Mas o Dex Ele sugere que você coloque Aqui no 90 Ou no máximo ali em 240 Eu deixei 600 mesmo Porque o meu é assim mesmo Então Ativar o tastar de quadro Mostrar FPS Aqui eu deixei automático Notificações Está tudo desligado ali Algumas Essa aqui eu deixei ligada Deixei padrão Isso aqui Preferências Aqui está padrão Dados do usuário Está padrão Avançada aqui Que está um segredinho Que eu coloquei mano Para o meu processador Para o meu PC Eu utilizo o Oni Plus 3T Pode ser que para você Fique melhor em outro dispositivo Mas o meu Que fica melhor para mim É esse Oni Plus 3T Com Oni Plus 3T Olha lá O 200 300 200 Fica assim Entendeu? Bom Você viu aí no começo do vídeo Como é que estava bom Configuração de jogo Aqui assim Otimizações de configurações de jogo Essa é a minha sense Como eu mostrei E aqui é a versão Do Ultra Ego Que é a 4 240 Suporte Blue Stacks Ultra Ego Você clicando aqui No Ultra Ego FPS Vai vir para o site Do Blue Stacks Aqui Eles ainda não ativaram Aquilo ali Para ir para o site Do Dex Tá Mas aí vai vir aqui Aqui para a gente Vai ir para o site Do Dex Depois que eles atualizaram Fizeram uma atualização Aqui para esse emulador Beleza Então é isso moçada Tá aprovadíssimo Rodou Show de bola Parabéns para o Dex Que fez o simulador E modificou ele Aqui no início Ele vem aqui Com a Play Store Você acha que é Play Store Ainda não otimizei Ainda o emulador Nem sei se dá para otimizar Porque ele tem poucas coisas Em browser Que é o navegador Para você fazer login Provavelmente com o seu face Alguma coisa assim Quando você for fazer Conta face Tem o Media Manager Que é aqui O gerenciador de arquivos Tem aqui as configurações Do Android Nas configurações Do Android Galera Eu acho que não está entrando Ah entrou aqui Aqui eu ainda não mexi nada Ainda Eu acho que não vai ser preciso Porque o meu está rodando de boa Então não vou mexer Eu sou daqueles caras Que eu aprendi com o tempo Que quando uma coisa está boa Você não mexe Entendeu Se o meu está rodando aqui A 200 FPS 160 Está dando meus capos satisfatórios Não estou morrendo atrás de gelo Está dando de coletar tudo Não tem por que Eu mexer na configuração E assim que eu faço Então por isso que eu não faço As paradas Beleza Não modifico Deu bom Deixei Fechou? Então é isso moçada Esse é o vídeo Vídeo curto Só para mostrar aqui Esse emulador Que está muito da hora Deixa o likezão Para fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Olha aí Live daqui a pouquinho Já está tudo configurado aqui Vem para a live No canal secundário Tamo junto É nóis Valeu Fui